Para combater as ocorrências de crimes violentos, entre elas as de homicídio, uma força-tarefa foi montada pelas forças de segurança na cidade de Simonésia. As equipes policiais vêm reforçando o policiamento diário, tanto na área urbana quanto na área rural. Por meio de denúncias, um homem de 48 anos foi preso, suspeito de tráfico de drogas no bairro Bom Sucesso. No local, os policiais abordaram o denunciado e durante as buscas foram encontrados papelotes de pasta base de cocaína, três papelotes, dois celulares e também alguns rascunhos com anotações. O suspeito e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da região.